Pra quem acreditou? Acho que esse cara me conhece aqui ó Brincadinha Ô gola, aqui comigo hein Ah não não não, não mata o cara não, não mata o cara não Cara, é, 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 é amiga, 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 amiga Todo mundo que é amiga, 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 amiga É todo mundo parceiro, como foi? Vem cá, vambora, vambora Vem, 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 pode vim, pode vim Vambora, vambora, cavalo de trói aqui meu parceiro Aqui ó, ó, tem um cara aqui ó Vai esperta, vai esperta, tem um cara aqui ó Tem um cara aqui ó, eu avisei cara O cara desceu aqui ó Bora mano, bora mano, bora Não, 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 não Mata não porra O cara quer me matar aqui velho Porra Os caras não estão entendendo nada velho Mata Clash, mata Clash Boa, 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 boa Cadê o próximo? Só sobeu a gente? Ihiii Ha 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 Vai na missão, aliados eliminados Ai, assim que é bom mano, galera de PS4 representa fi, assim que é bom cara Não sei, vou ver agora Ah, tem a Val que é nossa amiga, a Val que é nossa amiga, a Val que é nossa amiga Ai que delícia, que delícia cara Não sei Último inimigo sobrevivente Onde é que eu tô? Vai! Vem, vem atrás de mim Val que, vem atrás de mim Val que Caraca A Val que é boa, a Val que é boa Só tem nós De novo Ah, tem um caralho, tem um caralho, tem um caralho Tem um caralho, tem um caralho, tá aí Val Tá aqui Val, tá aqui Val, tá aqui Val Vai Val Vai Val Vai Val Tu vai morrer, cara. O cara tá vindo aqui, o Gola. Matou o cara. Aêêê, chegou. Mira, vem a Twitch aí, ó. Sai, Twitch. Sai, que Deus do céu. Vai, pega a Twitch. Pega a Twitch. Matou os amigos aí, pô. Tá maluco? A gente tá na brincadeira aqui, cacete. Vai, vai, vai. O pau quebrando, o pau quebrando. Vai, 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 o Gola. Vai, o Gola. Toço por você, meu parceiro. Vai, o Gola. Boa, o Gola. Tão vindo aqui, hein. Tão vindo aí, tão vindo aí. Não dá pra interrogar, não. Tem outro, tem outro subindo. Subiu, subiu. Ah, moleque. É pra tu ver se tu não vai tomar chum. Aonde? Aí, eu tomei, 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 tomei. Só que ele não sabe o que eu tomei. Tá safe, tá safe, tá safe. Ganhamos, ganhamos. Ele nem sabia que ele me derrubou, mano. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Qual foi, mano? Você tira tanto dano assim agora? Esse cara vai ver comigo. Vai ver comigo, vai ver comigo. Ih, tá... A gente tá aqui? Errou! Agora sabe, saiu o Gola. Tá vindo, tá vindo. Errou! Mano, eu tô muito ruim, velho. Beleza, o Gola. Você acabou de provar que eu dei um tiro nele, mano. Um tiro eu acertei. Tá bom demais. Cara, tá no buraco o Gola. Tá no buraco lá o Gola. Tá ali atrás, tá ali atrás. Vem cá, seu sem vergonha. Tá dando a volta abaixadinho o Gola. Tá indo. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer da minha vida agora? Tchau, tchau. Tô indo embora. Vou dar aqui pra esse safadão. Hugo, me ajuda na estratégia, Hugo. Vem cá, vem cá. Vem cá, vambora. Arrebenta a porta ali. Pera, tá diferente aqui. Mudaram esse mapa? Na fama mudou, Igor. Já tem um ano. Cacilda, mano. Eu tô muito desatualizado do jogo, então. Muito, muito, muito. Bota aqui, Igor. É onde eu tô. Aqui, ó. Aqui, ó. É onde eu tô. Certeza, certeza, certeza? Certeza, bota aí. Não, olha. Se eu não pegar ninguém, eu te mato, hein. Não, não, não. Aí também não, né, pô. Eu preciso de um aqui, pelo menos, pô. Ah. Não, não, não. Nem penso. Nem penso. Vem cá, deixa eu te dar uma bolada, vem. Deixa eu dar uma bolada no cara aqui também, aqui, ó. Errei. Vai quebrar minha câmera! Ah! Pô, quebrou minha câmera, velho. E agora? Não, ele quebrou minha câmera, mas eu não gostei, não. Tadinho, velho. Tadinho, cara, quebrou minha câmera, velho. Ih, o cara aqui tá vendo. Tá, Igor? Aí, ó, ó, ó. Ô, você tá vendo? Meu Deus do céu, os caras tá vendo, né? Vocês vão morrer. Ó, avalto. Hahahaha. Bora lá tomar um bando logo de cara, hein. O cara já te pomotecar. O cara já te pomotecar. Sério? Beleza. Ah, mata. Valeu, falou! Ai, como não jogar Remus 6, mano? Hahahaha. Qual foi, mano? Tem um cara aqui em cima, Hugo. Vamos dar ali nele? Tem um cara aqui embaixo, aqui, ó. Correu pra Lio, correu pra Lio. Tô dando a volta nele, tô dando a volta nele. Ele é muito ruim, Hugo. Ele não é ruim, não. Retira o que eu disse. Ele é ruim. Eu que sou ruim, mano. 15 segundos restantes. Canal. Ih, morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Vamos, seja o que Deus quiser. Ih, hi. Segura o trem, segura o trem, meu querido. Segura o trem que eu estou sabra, moleque. Ih, ih, ih. Oh, o que você está fazendo aí? O inimigo restante. Ih, 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 ih. Mano. Toma. Não vou nem mirar, mano. Vou só no hippie. Falei, falei que eu não ia nem mirar, mano. Nossa senhora. O maluco é brabo, hein, mano. Não é à toa que é o Brian. É o Brian, porra. Obrigada, amor. Que susto. Ai, tem aqui no servidor. Sua posição foi comprometida. Ah, tinha um cara atrás de mim, velho. O cara deu até cá, mano. Vai. Caraca, eu tomei da onde? Agua, matou algum hippie, pô. E aí, o gola. Esse cara vai entrar no hippie em você, hein. Ah! O que é isso, velho? Ele é muito cego. Ele não viu a sombra do cara, velho. E aí, tem cara aí, go. Tem mesmo, tem mesmo, tem mesmo. Caraca, mano, eu tava abaixado ali, que boa. Nossa, ele se carregou no meu trambuco, velho. Morri. Morri. Depois que ele morreu. F, 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 F. Tô aqui em cima, tô aqui em cima, tô aqui em cima, tô aqui em cima. Digita F, chat. Ih, é blitz, é blitz, é blitz. Peguei um. Valeu, Igor. Tá em cima na escada, tá em cima na escada. Direita, Val, que tá na direita. Eu vi o sol, prazer nele. Relaxa, relaxa, relaxa. Beleza, tô relaxado, vai. Tô relaxado. Vai, filhão! Ih, cara! É, o C4 tá com nós mesmo, meu parceiro. Ele tentou correr, mas não consegue. Ô, Hugo, aqui. Tô escondido atrás da bandeira, mano. Tipo, moça, p***. Tá aí, mano, deixa eu pegar esse cara na marreta, p***. Desenou, desenou, desenou. Ah, queria pegar o cara na marreta, esse cara tá fazendo a jogada, p***. Caraca, quase que o cara não morre ainda, mano. Vou carregar o trem, calma aí. Olá, Marilene. Nossa! Que ó, coisa que puder aparecer, mano. Mano, a caveira faz do nada, velho. Atrás, 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 atrás. Não, sapão, mano. Atrás de você, Gal, sapão, velho. Ali é isso. Fica esperto, ele tá aí. Aí embaixo, embaixo, p***. Morreu! Equipe aliada morta em combate. Meu Deus, irmão!